Fala galera, beleza? Olha só com quem estou aqui, com a Harley Davidson 883 Como você já conhece, essa moto clássica, uma moto maravilhosa, bastante procurada Essa moto galera, pra quem já sabe, ela é da categoria custom Custo de customização, que você pode fazer do jeito que você quiser, pode customizar do jeito que você quiser Olha só a roda dessa moto como está bonita, em preto fosco, com diamantado Com esse olho de gato aqui na lateral, suspensão normal aqui, com o sanfonado Ela já está equipada com iluminação em LED, inclusive o DRL A moto está muito linda, com o pneuzão aqui, aro 19, se não me falha a memória aqui na dianteira Motozão gigante de 883 cm³ de cilindradas, câmbio de 6 velocidades Vou corrigir aqui na tela se é 6 ou 5 velocidades Essa moto é muito forte, é uma moto que tem um torque bastante forte Também vai estar aparecendo aqui na tela, pra você ver tanta potência do motor Quanto torque que tem essa moto Se você gosta desse tipo de moto, já deixa aquele likezão pra fortalecer o nosso trabalho Se inscreva no canal se ainda não for inscrito E ativa o sininho para receber as suas notificações, beleza? Essa 883 galera, é ano 2015 A moto já é bastante nova aí, e está muito conservada Nessa versão ela já vem com dois freios a disco Aqui na traseira, como você pode ver E também na dianteira, um disco gigante aqui na dianteira E ela já é equipada também com freio ABS Banco bastante confortável, largo E é bipartido, né? Do tipo bipartido em dois níveis Bastante confortável também aqui para o garupa E tem aqui esse encosto aqui para o carona Para quem gosta de andar com carona, é perfeito demais A pessoa senta aí e fica super de boa Tem aqui os suportes para bauletos Aqui tem como você também botar as malas para viagens A moto realmente é uma moto para viajar Uma moto confortável É uma moto que foi feita aí para explorar a estrada Está equipada com esse guidãozão reto aqui Parecendo com um guidão de bike, né? Guidão reto Ela está também com um painelzinho aqui Bastante top Olha só, ela marca aqui de 0 a 220 km por hora Aqui tem os butueiros Do lado de cá também os butueiros de farol alto, farol baixo, seta A manete de freio já tudo preto, fosco A moto realmente muito equipada Seu tanque é bastante visualmente falando É bem minimalista, né? Ele é pequeno É praticamente um tanque flutuante Como você pode ver nesse ângulo Ele fica sob o motorzão ali Parece um Robocop A moto tem mais motor do que moto Olha o tamanhozão desse motor É um motor realmente muito grande É um motor que dá conta do recado Aqui nós temos na tampa do motor O nome Riley Davidson Com essa caveira aí, ó Bastante top Bastante característica Para quem tem esse tipo de moto Para quem gosta desse tipo de customização, né? O motor é refrigeração a óleo, né? O motorzão aí da Riley Davidson E tem aqui também a sua transmissão final É através de correia e não corrente Aqui está a sua correia, ó Não é corrente, beleza? Isso aqui dura demais Bastante mesmo A moto realmente está muito conservada, galera Olha como está bem brilhando isso daqui Olha só os seus detalhes Como realmente estão todos novinhos Muito conservada essa moto De verdade, me encantei Sua saída de coletor Motor em V Uma saída sai aqui Puxando direto aqui para trás Onde fica um pouco mais curta A outra sai do lado de cá Lá direito aqui E encerra mais cá na ponta Com o nome costume Aqui na sua ponteira Olha só Que legal Pneuzão de 150 aqui na traseira 150 80 B16 Aro 16 aqui na traseira, né? E aqui na dianteira O pneuzão aí Onde é que a gente vai conseguir ver aqui o número? 100 Barra 90 B Aro 19 Muito top Ela está equipada com pá de retrovisores baixos Como o seu guidão é reto O seu retrovisor está aqui na parte de baixo Mas você tem uma ampla visão Olhando por aqui dá para perceber que você realmente Tem uma ampla visão Aqui você pode customizar exatamente do jeito que você gosta Do jeito que você quer Por isso que essas motos tem aí o sobrenome de custo Porque é realmente para você customizar Do jeito que você mais gosta É um tipo de moto aí que foi feita Para quem gosta de customização O preço de uma moto como está essa, galera 2015 Nesse estado de conservação Está custando cerca de 45 mil reais Só que isso aqui depende muito do estado de conservação Você pode encontrar uma moto dessa aí Na casa dos 38 mil Dependendo de como ela estiver Mas essa O dono não está vendendo Mas se ele fosse vender Ele não entregaria essa moto Abaixo de 45 mil reais Porque a moto realmente está muito nova A moto está top Você não acha uma moto dessa em qualquer esquina Realmente é para quem gosta E quem gosta Dificilmente vai querer vender Um veículo como esse aqui Por qualquer preço Na verdade praticamente não se vende Por isso que essa moto Tem um preço tão alto E é uma Harley Davidson, né? Aqui é clássica É uma moto realmente que tem fama E merece aí Faz jus ao seu nome 883 Referente às suas 850 883 cilindradas Olha aqui o motozão do lado de cá Como é que é, galera O motozão tem uma plataforma Aqui na parte de baixo E é muito top demais Olha só Deixa aí Se você gosta desse tipo de moto Deixa aquele likezão Para fortalecer o nosso trabalho Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E ativa o sininho Para receber as suas notificações Beleza? E nos siga também Nas redes sociais Como no Instagram E também no Facebook E TikTok Então é isso aí É que nós estamos encerrando Com mais uma moto A primeira Harley Davidson 883 No meu canal Beleza? E no mais é isso aí Valeu é nóis Um abraço E tudo de bom!